Música Promessa excelente fizeste a Deus Fiel cumprimento a palavra terá Sentir Teu Espírito querem os Teus Teu povo clamando está Envia ó Deus por amor Teus dons pelo Consolador Vem nos revestir de poder divina Visitamos Pai Eterna Ó vem desperta-nos amado Senhor O Espírito Santo envia do céu Com fé aguardamos o Consolador Que faz virtuoso os Teus Envia ó Deus por amor Teus dons pelo Consolador Vem nos revestir de poder divina Visita-nos Pai Eterna O Teu Santo Espírito nos guiará Em toda verdade justiça e amor Por Ele Teu povo ensinado será Teus dons pelo Consolador Vem nos revestir de poder divina Visita-nos Pai Eterna Visita-nos Pai Eterna Visita-nos Pai Eterna Amém.